Sem dúvida, a constelação do Touro é uma das mais famosas constelações do mundo inteiro e por um bom motivo afinal de contas, ela faz parte dos 12 signos do zodíaco astral. Mas como ela foi identificada? Você sabe? Qual sua estrela mais brilhante? Qual é a lenda que existe por trás dela na mitologia grega? Vamos descobrir? Vem comigo! A famosa constelação do Touro é uma das que são mais fáceis de serem identificadas no céu noturno. Muita gente já deve ter visto as Sete Irmãs, um conjunto de estrelas extremamente brilhantes que se localizam dentro da constelação de Touro, as Pleiades. Além delas, também existem outros objetos na constelação de Touro, a estrela Aldebaran, também mundialmente conhecida como o Olho do Touro, assim como as Ríades e também a extremamente famosa Nebulosa do Caranguejo. E qual é a mitologia acerca da constelação de Touro? Segundo o que consta na mitologia grega, há muitos anos havia um reino chamado Tiro, onde governava o rei Agenor, que tinha uma bela filha. O nome dessa filha era Europa e Zeus acabou se apaixonando perdidamente por ela, querendo possuí-la, seja qual fosse o preço. Essa motivação e determinação fizeram com que Zeus decidisse usar de uma estratégia clássica de se transformar em algum ser ou coisa para se aproximar dela. Diga-se de passagem, Zeus era o zeiro e vezeiro desse tipo de artifício. Por conta disso, Zeus nunca aparecia diante de suas escolhidas em sua forma verdadeira, preferindo fazer tudo com a aparência de outra pessoa, ou de outro animal, ou de outra coisa. Ele decidiu se tornar um touro, grande e branco como a neve. Europa se divertia com outras moças em uma praia, quando Zeus apareceu como um touro branco, assustando o grupo. A única entre as moças que não fugiu foi a Europa, que se aproximou do touro com calma para lhe fazer carinho e depois lhe enfeitar com diversas flores. As moças foram ganhando mais confiança, mas, conforme elas se aproximavam, Zeus se afastava em direção ao mar, literalmente galopando sobre as ondas, com uma assustada Europa em suas costas. Europa, então, pede socorro às suas amigas, mas o touro se afasta de todas e vai nadando até Creta. Lá, Zeus toma sua forma verdadeira e se deita com a Europa, que acaba lhe dando dois filhos, entre eles, Minos, que mais tarde seria o rei de Creta, que seria o pai do Minotauro. A estrela Aldebaran Também conhecida como Alfa Tauri, Aldebaran é a estrela com maior brilho dentro de toda a constelação. Conhecida popularmente como Olho do Touro, ela se localiza exatamente onde seria suposto o olho esquerdo do mítico touro que é formado pela constelação. Esse nome vem do árabe e significa aquele que segue. Uma referência à forma como a estrela aparenta seguir o aglomerado das Pleiades durante o seu movimento através do céu. Ela também é uma das estrelas mais fáceis de serem identificadas por causa do seu brilho e também de sua localização. Para encontrá-la, basta seguir a direção em que Cinturão de Órion aponta as famosas Três Marias, da direita para a esquerda, sendo Aldebaran a primeira das estrelas mais brilhantes a serem encontradas no segmento desta linha imaginária. Era isso que eu queria trazer para vocês. Era essa informação sobre a constelação do Touro. Eu agradeço a presença de vocês todos aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like. Quem não for inscrito no canal, se inscrevam. Divulguem, compartilhem. Um abraço a todos. Até outro vídeo. E tchau, tchau. E aí